Consagrar-me a Deus Nada mudça desta vida Fazer tudo e na gloria Este mundo dá de fé O meu lar e para o céu Consagrar a Deus eu quero Para ser de você Nada em pé do caminho Comparado lá no céu Eu não sigo comigo Pra ser de você Pela fé o céu contente Pensarei no santo tempo Com o dedo Pai do novo Tua paz me mostrará Com o seu corpo Amorizoroso Que com ele já me dará Não te aflige Sua alma Na revolução Lá no céu Com o dedo Quem tem paz de palma Que o mundo não acelerou De vitória em vitória O fundo da sua glória Lá no céu Amém.